Olá a todos do canal Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal, tá certo? Bom galera, infelizmente o corpo do bebê Tiago infelizmente foi encontrado, foi localizado, muito triste, a gente acreditava que ele ia, o bebê ia aparecer com vida mas infelizmente triste notícia e nos acaba de nos chegar. Agora cabe as investigações sobre a mãe e o padrasto sobre essa história da cadeirinha que foi deixada dentro do carro, porque geralmente a cadeirinha ela tem um cinto de segurança, né? Tem um cinto de segurança, também as portas estavam fechadas, né? Cabe a polícia agora fazer as investigações, né? Para saber o que de fato aconteceu, né? Se realmente a mãe e o padrasto estavam falando a verdade. Galera, qual a sua opinião? Vocês acham, né? Quero saber nos comentários, vocês acham que a mãe e o padrasto estão falando a verdade com a sua opinião, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém, né? A gente não tá aqui para acrescentar nada, apenas fazer os nossos comentários deixar a nossa opinião, né? Que cabe a polícia civil investigar, a fazer a perícia, né? Para saber se realmente o que de fato aconteceu com o bebê Tiago, que infelizmente, né? A mãe e o padrasto saíram para passear, deixaram a criancinha dentro do carro, na cadeirinha, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, né? O garotinho foi encontrado, né? O bebê foi encontrado, infelizmente, dentro do rio. Triste notícia, né? Que acaba de nos chegar agora, né? Será que a mãe tá falando a verdade junto com o padrasto? Com a sua opinião, né? Quero saber a sua opinião, que é importantíssima para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Qualquer novidade que surgir, a gente volta e traz informações, né? Nosso amigo Geraldo Lacota, boa noite, boa noite, meu amigo. Tudo bem, Geraldo? Só alegria, nosso irmão e querido Geraldo Lacota, né? E a gente espera uma solução desse caso. Maria Ivanilde, boa noite, meu amigo. Muito triste, é verdade. Muito triste. Agora cabe as investigações, saber se a mãe e o padrasto estão falando a verdade ou não, né? Eu ainda não tô muito acreditando na mãe, eu ainda não estou acreditando no padrasto, infelizmente, né? Porque essa cadeirinha, ela tem sim de segurança, né? Como o padrasto sai com esse carro e não vê que tem a criança, né? O bebê na cadeirinha. Não é muito estranho, galera? Não é muito estranho essa conversa? Não é ela só perceber quando o bebê não tá na cadeirinha? Não é muito estranho, né? Qual a sua opinião? Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações. Qualquer novidade que surgir sobre o caso do bebê Iago, a gente traz informações. E também a gente vai falar também do caso Zacarias, né? Eu vou trazer informações sobre o caso Zacarias, né? Esse senhor que sumiu da chácara, que trabalhava há mais de 15 anos na chácara. Infelizmente, só foi encontrado a roupa dele, né? Infelizmente, só foi encontrado a roupa dele do senhor Zacarias, que a gente também vai trazer informações e dar a nossa opinião sobre este caso também, que tá dando uma maior repercussão, né? Tá dando uma maior repercussão. E o pessoal quer saber também o que aconteceu com o caseiro Zacarias, né? Cristina Portilho Como era de vir bebê e caminhar? É raro, é raro. Não tem condições, não, do bebê sair dois anos da cadeirinha e tirar o centro de segurança e ainda uma porta fechada de um carro alto ainda, né? Se ele tivesse saído pela janela do carro, ele tinha quebrado um braço, tinha quebrado uma perna, né? Porque é muito alto, né? A porta do carro com um bebê de dois anos é muito alto. Dá quase um metro da altura da porta, do vidro, até embaixo, né? É muito estranho, galera. Cabe aí a polícia civil investigar e saber o que realmente aconteceu com o bebê e água. Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. E deixe a sua opinião, se vocês acreditam na mãe, se vocês acreditam no padrasto. É muito importantíssimo a sua opinião. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.